E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxoGames. Estamos aqui com o nosso modo carreira do FIFA 18. Jogo a um em casa contra o Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid é o primeiro colocado com 5 pontos de diferença pro Real Betis. Tá meio folgado aqui galera. Então bora lá já se inscrever no canal e já deixar aquele like. Olha lá, o melhor jogador do mês anunciado. Belotti é o nome da fé, o italiano voador, o monstro Belotti. Então bora lá galera, partir pra esse jogão. Bom, lendário 5 minutos, tempo dublado, inicia às 14 horas. Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Olha lá, nós estamos com um time reserva, hein? Bem reservão mesmo pra poder descansar o pessoal, né? Tá aí no detalhe, Wilshire. Se alongando, se aquecendo pro jogo. Vai começar mais uma partida galera. Boa sorte ao time do Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético de Madrid foi campeão da UEFA Europa League hoje à tarde. Então bora lá galera, curtir demais esse vídeo aí e dar os parabéns aos nossos queridos jogadores. Nosso clube aí de coração. Nosso modo carreira. Tá aí tudo pronto. No detalhe pra vocês vai começar o primeiro tempo de Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Olha, belo passo. Tocou pra Coutrone. O italiano tocou pra trás de Calcaiara ali com o Gaitan. Esse é golaço. Esse é o golaço do Niko. É do Atlético de Madrid. Jogadaça ali do Coutrone. Jovem italiano. Que passe, hein? Clareou tudo. E olha a pancada do Niko Gaitan. Sem chance de defesa pro goleiro do Atlético de Bilbao. Rolar sim galera. Bela jogada. Olha o Ilcha. Tocou bem com o Coutrone. Passou. Sobrou pro Jota. Olha lá. Cruzou. Pigo. Fica com ela o goleiro Capino. Vai sair com ela jogando. Olha o passo. É Duris. Aqui na ponta. É lentão. Já chega a marcação. Consegue o cruzamento. Tira tranquilo de lá. Olha a Kraft. O Hakimi. Tocou bem. Sanches. Gaitan. Tocou pro Hakimi. Olha o Dalla. Gelson Dalla. Belo lance individual. Cruzou. De cabeça. Passa por cima. Vai pra fora. Lá vem cobrança de escanteia, hein? Olha a posse de bola. Olha a de cabeça. Boa Capino. 61% pro Atlético de Madrid. Nós estamos massacrando. Termina o primeiro tempo. Vitória parcial de 1x0 da equipe madrilenha. 1x0, galera. Gol desse cara aí, ó. Nicolas Gaitan. O Nico Gaitan. Olha o segundo tempo começando. Nico Gaitan. Belo giro. Que lance espetacular. Olha. Cruzou pro meio. Tira de lá. Nossa. Que domínio do Jota. Jogou pro meio. Tocou bem. Olha o chute. Defesa do Capino. Monstro. Olha o passe. O Trone. Tá machucado, hein? Tem que tomar cuidado pra não perder o jogador. Olha o Diogo Jota. Vem pelo meio. Cruzou de cabeça. Gaitan. Defesa do Capino. Vamos substituir aqui o Trone por o Vidia. Pra não perder ele, né? Aí a substituição saindo a do Riz. Olha. Nicolas Gaitan. Tá jogando demais. Belo drible. Tocou no meio. Sozinho da Vivília. Na trave. Olha o rebote. É só fazer pra fora, Jão Sodala. Como que você me erra, meu filho? Mas olha lá. Jota tocou bem. Olha o chute. Meu Deus do céu. Fez um lance maravilhoso. Olha isso. O chute foi horrível. Vai saindo. Belo passe. Mensato. Tocou bem da Vivília. Pra fora. Perde mais um gol. Olha o Diogo. Termina a partida. Vitória importantíssima do Atlético de Madrid. 1 a 0. Foi pouco, mas deu pro gasto. Aí o Benatia comemorando muito essa vitória. Mais uma do líder. Um time reserva, hein, galera? Tamo voando, hein? Aí vamos avançar. Nicolas Gaetano, 9,4. Melhor em campo. 58% de posse de bola pra gente. Vamos pôr aqui os jovens aqui pra treinar, né, galera? Vamos simular. Olha aí. Treino bom, hein? Treino bom. Vamos avançar. Tá aí, galera. Jogo de volta contra o Real Oviedo. Lendário 5 minutos. Neve, hein? Vai nevar. Ganhamos o primeiro jogo por 2 a 0. Olha só no detalhe. Imagina o frio que não tá aí, galera. Hã? Real Oviedo e Atlético de Madrid. Vamos com tudo passar o rodo em cima do Oviedo. Sem dó nem piedade, né, galera? Não tem essa aqui, não. Tá aí o Oblak. Time titular, hein? Vamos passar por cima. Começou o primeiro tempo pra vocês. Olha o Silva. Tocou bem. Belote. Pancada até fez ação do Juan Carlos. Olha o Belote. Belo lance. Opa, belo drible, hein? Tocou bem. Grisma. Tocou pra trás. Fábregas na entrada da área. Que golaço! GOLAÇO do Fábregas! É pro Atlético de Madrid! Olha a jogadaça do Belote. Procurou espaço. O Grisma tocou pra trás. E olha a felicidade com o que o Fábregas pegou na bola, galera. Olha isso. Na veia em cheio. Sem chance de defesa pro goleirão. Olha. Tem que tomar cuidado. Tira essa bola daí. Eita, marcado o pênalti! Ah, Juiz. Você já tá roubando, hein? Ih. Saiu, me desconectou. Fiquei com tanta raiva aqui que... Eu mexi aqui. Acho que deve ter acontecido alguma coisa com a pilha do controle. Ah, vamos botar pra continuar aqui. Olha lá a cara do Colibali. Sem entender o que aconteceu. Não acredito. Andando do jeito que anda. Vamos ver o que ele fez. Vamos ver. Ah, Colibali. Ele fez o break-dace ali. Lá vem o Berron. Pra cobrança no ângulo. Que golaço! Gol! Lá vem o Berron. Saúl Berron. Que golaço, hein, galera? Que cobrança de pênalti. Magnífico. Olha lá. No ângulo. Tá indo detalhe. Saúl Berron. Olha o Belote. Fábregas. Tá jogando demais, hein? O Belote dominou. Ele chute colocado. Que golaço! Gol! É do Atlético de Madrid! Belote! O italiano voador, o monstro! Belote, o nome da fera. Olha que golaço. Olha lá o Silva abaixando pra bala não bater nele. Sem chance. Botou no ângulo do goleiro. Olha, belo passo pro Griezmann. Tá sozinho. Belo lance. Olha o chute. Sobrou a bola. Silva. Que pancada. Golaço! Gol! Do Atlético de Madrid! Davi Silva, o nome da fera. Olha lá o lance. O Griezmann tentou o chute. A bola bateu. Sobrou pra ele. Redundinha de esquerda. Ele encheu o pé. Foi pro fundo do gol. Mais um do Atlético de Madrid. Davi Silva, o nome da fera. Olha o Silva. Tocou bem. Belote. Tocou belo passo. E sobrou ali em cima com o Griezmann. Golaço! Golaço do Atlético! De Madrid! Olha lá a bola. Sobrou pro Griezmann. Ele não perde tempo. Marca o seu gol. Belo lance. Bela vitória. Espetacular. Espetacular a jogada. Aí! 4x1. Vai despachando. Olha o passe. Ride. Tocou bem. Olha o chute colocado. Defesa do Oblak. Olha o toque. Beirão. Prieto. Tentando achar espaço. O Oblak pega no susto. Olha o Ganaguer. Tocou bem aqui. Esquiapasse. Olha o chute cruzado. Golaço! Gool do Atlético de Madrid! O jovem jogador argentino. Esquiapasse. Acho que é Esquiapacasse. Isso mesmo. Olha o Vite. Vai tentar lançar. Termina a partida. Vitória com folga pra cima do Viedo. Massacre realmente. Jogou demais a equipe do Atlético de Madrid. Bela vitória. Com neve e tudo. 5x1. Andréa Belotti 9,6. No placar agregado 7x1. Agora temos o jogo de visitante contra o Vídea Real. Valendo pela 15ª rodada. Lendários 5 minutos. Tempo nublado. Início às 22 horas. Vídea Real contra o Atlético de Madrid. Bora lá galera. Se inscrever no canal. E no detalhe o Belotti. Italiano monstro. Tá jogando demais galera. Artilheiro isolado do campeonato espanhol. Aí no detalhe pra vocês. Ah não. É 14ª. Perdão. Falei 15ª rodada. Mas é 14ª rodada. Pra vocês. Vídea Real e Atlético de Madrid. Aí tá frio galera. Tá frio. Tá fácil pra eles não. Aí o Benatia. Tem rumores galera. Muito grande que o Godinho não vai mais integrar o grupo do Atlético de Madrid. Vamos usar ele como moeda de troca. Olha. Belo passe. Torres. Olha o chute. Defesa. Defesa do goleiro Oblak. Sensacional hein. Olha o escanteio. Xabi Prieto. Lançou pra Fernando Torres. De cabeça o Semedo vai pra fora. Olha o Grisma. Tocou bem. Vitolo. Se livrou. Olha o chute. Defesa do goleiro André. Olha a equipe do... Vídea Real. Olha o chute colocado. Defesa do Oblak. Foi buscar o Oblak. Monstro. Tira de lá agora. Olha. Soriano. Se livrou bem. Tocou o Indaê. Tocou de novo o Indaê. Olha o chute colocado. Oblak. Foi buscar. Vai acabar o primeiro tempo hein. Tocou aqui. Termina o primeiro tempo. O Atlético de Madrid com o time misto vai ganhando do Vídea Real fora de casa. Olha o passo. Jack Wiltshire. Se livrou bem da marcação. Olha o Belotti. Já se desmarcou. É pra ele. Golaço. Gol do Atlético de Madrid. Belotti é o nome da fera. O italiano voadoro monstro Belotti. Faz mais um gol no campeonato. Artilheiro isolado. Bota na frente a equipe do Atlético de Madrid. Décimo primeiro gol dele. Olha a cobrança de falta. Trigueiros. Vem pra área. O Indaê tirou de lá. Que isso meu filho. Joga pra frente. Sobrou. Fernando Torres. Vai ver o chute. Bate e rebate. Estocou pra trás. Errado de novo. Olha o chute. Defesa do Black. Olha o Wiltshire. Belo lançamento. Vitolo Nantes do goleiro. Golaço. Gol do Atlético de Madrid. Vitolo é o nome da fera. Olha lá o golzinho. Antes. Que bela bola enfiada. Antes que o goleiro não saia, ele deu um toquinho. 2 a 0. Olha o lançamento. O Nau. Tocou bem pra Soriano. Não tira. Olha. Sobrou o coelhão do chute. Defesaça do Black. Mais uma dele. Vai sendo substituído ali o trupé. Vai entrando o Ruiz. Olha o escanteio de cabeça. O Black mais uma vez. Cata muito, hein? Belo passe. Belote. Lançou pro Davi Vidia. Entrou. Olha lá. Belo drible. Se livrou, tocou. Olha o Vitolo. Golaço. Gol do Atlético de Madrid. Vitolo é o nome da fera. Belo lance, galera. Olha lá. Antecipou o goleiro. Golaço. Bela jogada do Davi Vidia. Tá velho não, hein? Olha a Xabi Prieto. Mais um escanteio. De cabeça boa, Black. No centro do gol tranquilo. Fica com ela. Vai terminar a partida, hein? Termina a partida. Vitória mais uma. Vitória do Atlético de Madrid. Estamos imbatíveis, galera. Estamos ganhando tudo que vem pela frente. Todo mundo. E tá aí melhor em campo. Jack Wilshire que foi substituído. Vamos avançar aqui, galera. E já vamos encerrar esse episódio. No próximo tem o FA Champions League pra vocês. O Atlético de Madrid está em primeiro do grupo, mas empatado com o Bruno Cedotti. Então não perca a definição desse grupo, hein? Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu.